E gente, o que eu quero mostrar pra vocês é a Nanicãozinha andando, ó, com sapatinho, ó, é uma sura, não deu problema de fezes, né, e tá caminhando ali com sapatinho, ó, ó, perfeitamente ela tá caminhando. Então, daqui dois dias, né, eu tiro esse sapatinho dela aí, ó, bem firmezinho o pé, né, ó, bem aprumadinha, tá aí, vai dar certo. Vou mostrar a polaquinha. A polaquinha ali, ó. É porque essa galinha, quando ela me vê, ela faz isso. Ela andando aí, gente, ó, tem um sapatinho, ó. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.